Lá no forró do Pedro 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 Lá voce chega e entra Você dança calhar ? Você a noite inteira lقدam . Lá no forró do Pedro Lá voce chega e entra ? Você dança calhar ? Lá voce chega e entra ? Você dança calhar ? Você dança cOOO ? Você Miles 就a ? Com respeito lembeco Salão, não adianta me desculpe nem pedir perdão Porque o Pedro é cada bato, com ele não tem mentira Tua banha que só mala velha pra largar poeira Até o Zé Miltem, nós vamos agitar por lá